A belezura que tá assistindo o Shopping, tu sabe onde fica a rua Uruçuí? A Kiara fica lá. É uma travessa da Joaquim Floriano entre Bandeira Paulista e João Cachoeira. Venha comprar no Itaim, barato mesmo. Ô, Tona Cris, como é que vai assim? Ô, 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 né? Tudo joinha, veja só. Aqui, cintos, qualquer um por quanto? Qualquer um, 1,700 esse importado. Hugo Boss, Lacoste ou Polo, 1,700. Veja só, peças em couro e antílope. Quanto? 5,300 qualquer um. 5,300 essas, olha só. Saia ou regata, 5,300. A gente tá mostrando por esse preço, 5,300, só saia e regata. Tem outras peças que são mais caras, claro, né, meu querido? Veja só, macacão em macaquinho, em moletinho por quanto? Esse macacão, 3,990. 3,990. Agora, e as cores que a gente tem? Veja só. Com botãozinho, 3,990, é isso? 3,990. Veja só as sapatilhas aqui. 6,900 qualquer um. Solado de couro, 6,900 e tem esse modelo Chanel, né? Isso. 6,900 qualquer uma, 6,900. Agora vamos para os jeans, olha só, cada peça em jeans por quanto? 2,990 qualquer um. 2,990, tem shorts, bermuda, clochá com detalhe em couro na cintura e no passante. Tem também esta mini saia com zíper, veja só como ela fica aberta. Repete o preço. 2,990. 2,990. Aqui a camisa em chambré, com detalhe no ombro em antílope por quanto? 3,990. 3,990. Veja só. Nesses modelos com antílope ou então, olha só, bordada nas costas com miçanga, em várias cores de miçanga, né? 3,990. Preço alto. 3,990, olha só. 3,990. Mais outra cor aqui, 3,990. Agora dá uma olhada numa peça aqui. Você estava procurando uma peça super luxuosa para você usar em algum evento. Veja só. Isso, esse é um chanel de couro muito bonito, tem a saia para combinar também. Os preços são especiais para você. Venha conferir. Só vou fazer uma perguntinha para você. A Kiara tem quase um ano, né? Isso. Tem quase um ano. É um sucesso. Vende barato porque fabrica. O programa Shop Tour tem quase 4 anos. Está completando 4 anos agora no ano de 91. Também é um sucesso. Não porque fabrica para você comprar barato. E sim, leva para você produtos de qualidade a um preço super baixo. Portanto, quando você precisar comprar barato, assista o Shop Tour. São 4 anos de sucesso.